Estão preparados para o primeiro banho do dia? Vamos nessa! Hoje eu vou dar banho numa filhotinha pesada de Golden. Tem que abusar muito desses filhotinhos quando eles vêm aqui pro pet shop. A gente beija, abraça, tira foto, porque eles crescem muito rápido. O que Golden mais gosta de fazer no banho é tomar água do chuveiro. É muito fácil dar banho em Golden porque eles amam água. Essa filhotinha se chama Marvel e ela tem menos de um ano de idade. Muito dócil, muito brincalhona e muito esperta. É uma raça que ao mesmo tempo é atentada, é fofa. Eles são capazes de te fazer rir até mesmo quando eles fazem a pior bagunça do mundo. Olha a postura dos pequenininhos esperando lá na gaiola os donos. Eles ficam latindo e tentando chamar a nossa atenção pra gente brincar com eles. Mas quando a gente chega perto fica tudo quietinho. O que foi? A gente só quer dizer pra vocês seguirem lá na rede social vizinha. Beija essa tia feliz! Uma curiosidade entre os clientes aqui do pet shop que querem ter raças grandes mas moram em apartamentos pequenos é que eles optam pelos Goldens. Olha a cara de felicidade da Marvel na secagem. Como é o primeiro banho dela em pet, tá voando pelo pra tudo que é lado. Pelo na mesa, pelo no secador. Olha a cara de culpada da Meriante. A Marvel tem uma pelagem muito bonita e ela tem umas marcas mais claras espalhadas no pelo. Parece que descoloriu com o Thaís. Na escovação a bichinha não resistiu e dormiu. Duvido a Marvel não conseguiu um lugarzinho na cama hoje.